Música Aí galera, eu sou o Evandro, meu empreendedor é Marlene e vou lá em Pirapora Estou aí para esse dia no evento, a gente está com vontade de participar Tem a galera de Pirapora aí que vai participar, o Sina, manda bem fazer as manobras O Chagas vai voar aí de para-traik Vamos comemorar, vamos brincar pra caramba aí Logo, logo eu estou aí brincando com vocês também Sejam bem-vindos aí para o campeonato aí Agora é Lelê, Lelê Lelê, Lelê, Lelê Lelê, Lelê, Lelê Vamos aqui, olha o lobo filmando aí, olha aí assim, olha aí E aí Lelê, Lelê, Lelê Ele é esse, cara, olha pra frente aí Brincadeira Ele está fazendo aprovação e pulou o motor Pô, demorou Então fica atento, piloto Snyder, e outra coisa assim, ele vai, mas você tenta registrar hoje, que até então não sei se registrou, decolar a gente para o motor com vela competição de acro, então hoje ele pode ser que ele decolhe com uma vela acro de voo livre, essa vela tem mais ou menos 24 metros quadrados, uma vela muito pequena, mas talvez ele decolhe também com o Twister, mas ele vai com a Gangster que pretende fazer algumas manobras de paramotor, que nós temos poucos pilotos brasileiros que fazem isso, então o Snyder é uma promessa, fica atento a isso aí que é uma novidade também, e quem sabe dar tudo certo até o final do dia nós vamos soltar um piloto pequedre no nosso para-drive duplo. O que você está aparecendo de volta? Valeu! Está! E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.